Sula, boa noite. Quando vou pintar a sombra, sinto que ela fica sem variação e volume. Isso tem a ver com a luz refletida? Existe um tipo de meio tom da sombra? Olha só, essa pergunta que você tá me fazendo, na verdade, é sobre exposição. Normalmente, quando a gente vai fazer uma pintura, a gente escolhe se a gente tá fazendo a pintura da sombra ou da luz. Nesse sketch que eu tô fazendo aqui, repara só como é que na parte de luz tem muita informação tonal. Tudo isso aqui é informação tonal. Então, a gente tá com partes bem claras, com partes de meio tom, a gente tá com partes relativamente escuras. Isso aqui é tudo luz. Quando eu passo pra sombra, a sombra tá quase corchapada. Isso significa que a pintura que eu tô fazendo está acontecendo na luz. Se eu inverter essa lógica, se eu fizer a luz corchapada, começar a fazer a modelagem dentro da sombra, eu vou estar pintando a sombra. Isso é uma questão de exposição de fotografia. Você vai se perguntar se a sua imagem tá acontecendo na luz ou na sombra. Se você tá desenhando um personagem que tá, por exemplo, embaixo de uma árvore, a sua ilustração tá acontecendo na sombra. Faz sentido que a sua luz estore um pouco e que você desenhe todos os detalhes da sombra.